Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um Mundo Polarizado News, hoje, dia 26 de novembro de 2023. E anotem essa data, porque hoje é um dia histórico. Os brasileiros voltaram às ruas e não voltaram amedrontados. Muito pelo contrário, voltaram exigindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou mostrar aqui pra vocês as notícias, as imagens de hoje, lá na Avenida Paulista, com milhares, milhares, Avenida Paulista lotada. E também, lógico, alguns dos principais discursos que nós tivemos hoje lá. Mas antes de começar, eu já peço pra vocês aqui, já relembro aqui, que o nosso canal, o Mundo Polarizado News, é mantido pelos nossos seguidores. Nós dependemos de vocês pra continuar fazendo esse trabalho aqui. Então, se você quiser colaborar, o nosso Pix está aqui no QR Code na tela. E também, pelo mundopolarizado2021.gmail.com, também é o nosso endereço de Pix. Bom, vamos aqui, então, para o que é importante, né? Mostrar pra vocês o que está acontecendo nesse momento, lá na Avenida Paulista. Primeiro lugar, saibam que é muito importante vocês compartilharem esse vídeo com todos os seus contatos. Porque nesse momento, a esquerda está mobilizada nas redes sociais, tentando dizer que apenas mil bolsonaristas participaram do evento, que o evento foi um fracasso, foi um evento flopado. Como sempre, né? A esquerda posta imagens do início do evento, quando as pessoas ainda estavam chegando, ou antes do evento, quando já tinha uma aglomeração, porque muita gente chegou horas antes de começar. E aí, tentam divulgar essa fake news. Então, marca aí todos os seus amigos no vídeo. E olha só a primeira postagem que nós vamos ver aqui. Blog Donoblar, Ricardo Donoblar, também conhecido como Vovó Mafalda do Twitter. Cerca de mil bolsonaristas fazem hoje um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. O protesto é contra a morte de Clériston Pereira da Cunha, bolsonarista preso após atos golpistas de 8 de janeiro, que sofreu um mau súbito na papuda. E aí ele mostra uma foto aqui do início da manifestação, ainda com os lugares um pouco vazios aqui na frente do MASP, onde é o ponto principal do encontro dos patriotas. E, lógico, a esquerda vem com tudo aqui embaixo nos comentários, tentando difamar aqui, menosprezar o evento que está acontecendo. Bom, daí nós vemos um pouco aqui das postagens da mídia. Folha de São Paulo, bolsonaristas fazem ato em frente ao MASP, em homenagem ao réu do 8 de janeiro, morto na papuda. Manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo, entoam críticas ao ministro Alexandre de Moraes e ao governo Lula. Pessoal, não foram críticas. Vocês vão ver no vídeo. É muito pesado o que a gente vai ver aqui. UOL, ato pela morte de preso na papuda, tem fora morais e gritos contra Lula. E, Globo, sem Bolsonaro, ato na paulista, tem presença de famílias de réu do 8 de janeiro, morto na papuda e ataques a morais. Bom, antes de começar, eu já quero falar sobre a questão de Bolsonaro, que não participou das manifestações. Eu não tenho aqui a informação oficial, porque a gente vê um monte de informação aí nas redes sociais dispersas e falando um monte de bobagem, mas eu acredito, e eu acho que isso vai ser confirmado, que o Bolsonaro não quis participar desse ato para não tirar o foco do ato. O ato hoje não era pró-Bolsonaro ou um ato bolsonarista. É um ato de brasileiros patriotas que estão lá se manifestando contra as decisões autocráticas de Alexandre de Moraes e, principalmente, contra a morte do primeiro preso político de Alexandre de Moraes, do Clériston, o famoso também Clézão. Então, Bolsonaro teve uma atitude muito lúcida, muito inteligente, porque se ele estivesse lá, provavelmente o foco, tanto da mídia quanto do próprio pessoal que estava lá, seria ele. Então, as pessoas não foram lá por causa de Bolsonaro, foram lá por causa de Clériston. E isso é muito importante deixar claro aqui, porque a mídia vai deturpar essa informação. Mas vamos ver aqui um pouco dos vídeos, pessoal. Olha a humilhação do governo Lula e o cagacinho que o Xandão deve estar agora nesse momento. Olha lá. Olha, isso daqui é algumas horas atrás na Avenida Paulista. Nós podemos ver aqui muita gente... Deixa eu aumentar o volume aqui. Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Você vê, mesmo sem Bolsonaro estar presente, ele acaba sendo o foco. Então, se ele estivesse lá, com certeza, atrapalharia o objetivo real da manifestação que foi convocada pelo ex-desembargador Sebastião Coelho. Eu vou colocar outros vídeos aqui também. Só um segundinho. Vamos para o próximo vídeo aqui. Olha, esse é um vídeo aqui do mesmo ângulo e eu quero lembrar para vocês, pessoal. Às vezes as pessoas não têm noção, não conseguem ter noção do tamanho que é a Avenida Paulista, do tamanho que é a Avenida Paulista, não só em extensão, quanto em largura. São umas... Eu não sei se são três ou quatro pistas de cada lado, mas o canteiro central, que é enorme, isso aqui é gigantesco. Veja o tamanho das pessoas aqui na proporção da rua. As pessoas aqui são... Parece pontinhos amarelos aqui no meio só. Então, é muita gente isso daqui. Eu não faço ideia da quantidade de pessoas, mas com certeza tem mais do que as mil pessoas que o Noblá falou. Bom, mas... Além de tudo isso, nós ainda temos a questão aqui dos discursos que foram feitos. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês do Sebastião Coelho. Desembargador Sebastião Coelho parece ser um grande líder da direita que está despontando. Ele, sozinho, um senhor em casa com a sua câmera e a sua internet, conseguiu arrastar milhares... Eu não vou dizer milhões aqui, né? Mas acho que a Avenida Paulista deve caber um milhão, um milhão e pouco a mais de pessoas. Mas aqui, cara, tem muita gente. As imagens aéreas ainda não foram disponibilizadas, mas a Avenida Paulista está lotada. E aqui é só um lado que nós estamos vendo. Um lado do carro de som. Ainda tem o outro lado. Então vamos ver aqui o discurso do Sebastião Coelho. O sangue do mestre não será em vão. Esse nome ficará marcado e o Senado Federal vai incentivar os senadores e deputados que são nossos apresentantes para tirar Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal. e esse linda o seu vestido é a cadeira. Bora, Alexandre Moraes! Bora, Alexandre Moraes! Bora, Alexandre Moraes! Nós somos um fornobo no estimutar aqui na Copa Brasil que nós não temos medo que essa missão é a nossa nação e nós somos o Best Dawns do Porte. Olha, veja que importante essa parte aqui do vídeo O que eu falei pra vocês São os dois lados do carro de som na Paulista O carro de som está próximo ali do MASP Na frente do MASP E os dois lados da Paulista estão lotados Lotados As pessoas não conseguem chegar até o carro de som Quero aqui primeiramente pedir a Deus Pra que conforte uma família Uma família de um patriota que não era criminoso Do Clemson que não pertencia a uma organização criminosa Não pertencia ao PCC Não pertencia ao Comando Vermelho Não era um político corrupto que roubou bilhões Como o Sérgio Cabal e esse ex-presidiado Que está na presidência da República O sangue O sangue Desse pai de família Está nas mãos do início Alexandre de Moraes E nós Nós temos que cobrar Nos unir E cobrar Ao presidente do cenário Senador Rodrigo Pacheco O impeachment do início Alexandre de Moraes Agora imaginem nesse momento A cara do Lula E da Janja Vendo isso daqui O Lula não consegue colocar 200 pessoas numa live Ao vivo Ele não consegue pegar Dos 60 milhões De eleitores dele Colocar mil pessoas Pra assistir ele ao vivo A última live dele Eu acompanhei E tinha 130 pessoas Assistindo E quando você olhava os comentários A maioria Eram pessoas de direita Que estavam lá Simplesmente detonando As bobagens Que ele falava Ele não tinha nem A audiência Da própria esquerda Dentro da live dele Essa é a humilhação Ele não consegue Colocar os pés Nas ruas Ele não consegue Juntar 500 pessoas Num evento Se não der pão Com mortadela E pagar Ônibus Pras pessoas estarem lá E olha só A quantidade De pessoas aqui Não são pessoas Só de São Paulo São pessoas Do Brasil Inteiro Olha Do Brasil inteiro Que foram pra lá Mas Vamos ver agora Mais um Discurso importante Aqui Do Nicolas Ferreira Vamos ver o que ele tem a dizer E deseja ver O Alexandre De morar Esforço De sua cadeira Meu Deus Ele é arrepiar Olha só Isso aqui E segundo o Barroso De morar O Brasil O Brasil Não tem medo De você Mas não Contem comigo Pra transmitir O Brasil Não tem medo Para transmitir Esse país Segundo o ministro Barroso Nós vencemos O bolsonarismo O Barroso Diz que venceu O bolsonarismo Imagina o Barroso Assistindo isso Agora Deve estar com a Fraldinha Geriátrica Cheia Seja feliz Aí do lado De Deus Micros Micros Olha aqui Vamos lá Vamos ter Vamos É um médico É um médico Médico Estamos com o médico É isso É isso É gigante É É impressionante Então Hoje Foi Acho que o retorno Realmente Marcou o retorno Essa data hoje É histórica Nós tivemos outras Manifestações Importantes Aqui no Brasil Nos últimos meses Mas O povo está começando A acordar Aos poucos E perdeu o medo De ir para as ruas Aos poucos As primeiras manifestações Foram mais Sutis Depois foi crescendo Crescendo E agora As pessoas Estão dispostas Novamente A voltar As ruas Em todo o Brasil Eu digo Em todo o Brasil Porque esses vídeos Eu só estou mostrando Avenida Paulista Eu tenho Outros movimentos Como esse Estão acontecendo Em várias capitais E eu estou Estou fazendo Um levantamento Para voltar Aqui E fazer Mais um vídeo Para vocês Bom pessoal Muito obrigado Pela audiência Lembrando aqui Que o Mundo Polarizado News Depende do seu apoio Então O nosso Pix É o Mundo Polarizado 2021 Arroba Gmail E o nosso QR Code Está na tela Toda ajuda Aqui É muito Importante Para a gente Continuar Aqui Fazendo Comunicando Para vocês Um abraço E até o próximo vídeo